Rodrigo é Então, para! Para! Você, na Espanha, Vivo! Vivo, recanto. Minha parte! Olha o bom, hein? Isso aí! Isso aí! E aí! Que que é isso? É isso aí, amigo. Ah, não dá para esse louco. Tá fazendo o quê? Vai fazer o quê? Que é a outra, que é a outra, Para essa amiga, uma coisa que não se importara, é, e você entra aí. Vai ficar aqui no domingo? Procante! A gente vai sair de novo. 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 A gente vai sair de novo.